Mano, eu vou depositar agora aqui no CSFail, usando o Secret Code Saulo, S-A-U-L-L-O, que me dá 40% de bônus no depósito, né? O Referral Code Saulo e o Secret Code Saulo também. Mais 15 por eu usar o nome feio no nickname da Steam. Totalizando 55% de bônus. Mano, eu vou depositar por Pix o valor de 3 mil reais, velho. Pagamento com sucesso. Entrou aqui, maravilha, 572 dólares. E ganhamos 200 dólares de brinde, mano. De puro brinde. Aí esse brinde eu tenho que fazer o quê? Ou eu aposto ele na roletita, que inclusive veio um monte de dourado, ou eu jogo ele até 3.5 no Crash. Eu vou jogar ele até 3.5 no Crash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tá lá, men! Tá lá! O bônus virou de novo! De novo, é a segunda vez que eu consigo fazer isso! O bônus virou 700 dólares! Safe do safe, men! Joguei mais 173 dólares Até 3.5 de novo Corre, Gaben Corre, Gaben Agora ele caiu Mano, eu depositei 3 mil reais Eu tô com mil dólares Mil dólares é mais de 5 mil reais, irmão Vamos jogar 200 dólares de novo até 3.5 Gaben, não me foge, Gaben Não me lasca Saiu, Gaben Que desgraça Ai, Gabenzinho Filho de Deus Mano, joguei até 5 200 dólares até 5, velho Ai, eu não quero 2.7, velho Velho, eu vou esquipar a próxima Eu acho que a próxima não vai dar tão bom E eu vou apostar esses 700 dólares Devia ter jogado nessa pra caralho, men Ó, o Gaben não para de correr, velho 3, agora vai até 5 Só porque eu não fui Só porque eu não fui, ó Tropecou no 4 Eu ia jogar a faca até 2, velho Eu ia jogar a faca até 2, velho Ia dar agude Ia dar agude Ia dar agude Joguei até 2 agora, mano 700 dólares até 2 Tá lá, porra! Ai, meu Deus do céu, velho Se você tiver problema cardíaco Não entra nisso daqui Não entra, pelo amor de Deus Com problema cardíaco Não nunca entre Jamais Eu depositei 3 mil reais Que deu mais ou menos 600 dólares Eu fiz esses 600 dólares Virar 1.400 Confesso que foi por causa do bônus Que eu ganhei, né? E como que faz pra ter o bônus? Tem que usar o secret code Saulo E o referral code Saulo Também Que aí você Ganha esse bônus Se eu usar fail no nome da Steam Mais até 15% Só explicando pra vocês Esse bônus aí Pelo nick da Steam Aqui no bônuses Ele explica Você tem que completar 24 horas No primeiro dia Que você tiver com o nome Depois do primeiro dia Você vai ganhar 10% de bônus Depois de uma semana Que você tiver com o nome 11% 2 semanas 12 3 semanas 13 4 semanas 14 5 semanas 15% Eu já estou com o nome Há 88 dias Então é por isso Que eu tenho esse bônus De 15% E aqui aceito Todos esses métodos De depósito Mano Consegui essa butterfly Vou trocar Essa butterfly Por uma Uma M9 Crimson Web Minimalware Já vou mandar ela Send Send Maravilha Agora é só esperar Eu receber essa faca Na minha conta Os modos de jogo Que eu gosto de jogar Aqui no CSF É o Crash E o L Principalmente A roleta e o Crash Mas tem o jackpot também Só que o jackpot Tipo assim Ele gira 12 doll 15 doll A última foi 2 dólares Então tipo Não são jackpots grandes Eu gosto de brincar Em jackpots maiores Quando tem jackpot grande É que eu entro Mas os pequenos Eu não entro Agora se você tiver Com pouca banca Pouco saldo Às vezes vale a pena Arriscar aqui no jackpot Quem sabe você não ganha 12, 13, 14, 15 dólares Tipo muita gente 14, 15 dólares Já é bastante dinheiro Então boa sorte Pra vocês Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês Fui Tamo junto Bem Um beijão do saldo Um beijão do saldo Um beijão do saldo